Olha só, o empreendedorismo e a inovação são pilares fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade dos negócios. Temos aqui uma ideia brilhante, atenção hein? Você já pensou em levar uma pizzaria para seu aniversário? Sim, é possível! Após a pandemia, o casal Marcos e Fernanda Rosal tiveram que se reinventar e a ideia foi levar uma pizzaria para o evento, dando total comodidade e praticidade aos clientes. Vamos conhecer mais esta história inspiradora no nosso quadro Minha Ideia, Meu Negócio. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento, cursos online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou? Dentro do empreendedorismo, oferecer um serviço de qualidade é a base do sucesso. Mas é possível inovar mesmo em áreas com muitas empresas do mesmo ramo? Hoje o mercado é muito dinâmico e é global. Então os pequenos negócios precisam estar atentos à necessidade de inovar. Porque hoje o cliente pode escolher ir na sua loja ou comprar através da internet ou comprar um produto da China ou de outros países e vai chegar para ele. Então o empreendedor tem que estar criando diferenciais para que seja importante para o cliente comprar também localmente. Então se reinventar, pensar em fazer outro modelo de negócio, trabalhar esse modelo para construir novas opções de venda, novos formatos, se faz muito importante para poder ganhar competitividade nesse mercado global. O casal Fernanda e Marcos Rosal decidiram investir no setor de alimentos, mais especificamente em uma pizzaria delivery, durante o período da pandemia. Mas em meio a um cenário de incertezas financeiras para a população como um todo, as coisas não saíram bem como planejado. A gente ia colocar o delivery e o delivery não deu certo pela logística onde a gente ia colocar. Então como eu já trabalhava com decoração e eu tinha saído do ramo, aí eu disse, não, depois vamos fazer, colocar a pizzaria dentro do evento. Trabalhava com o evento antes e pós pandemia, a gente tentando se organizar, entramos no ramo da pizza. Quando o delivery não deu certo, a família decidiu apostar num novo ramo, levar pizzas feitas na hora até o evento das pessoas. Uma novidade que tem dado muito certo. É o que a gente está tendo essa aceitação muito grande aqui em Teresina. Tanto pela comodidade da gente chegar na hora do evento, a gente fazer a pizza quentinha na hora. Porque assim, as outras coisas que as pessoas colocam, tem que pegar, tem que pegar, tem que esquentar. E a gente já monta a pizzaria e entrega para o cliente dela, os convidados dela, quentinho. Então eles se deliram. E quando a gente chega num evento, quem vende o nosso produto é o próprio cliente que contrata a gente. Porque as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, comendo a pizza quentinha. A nossa massa é diferenciada, os nossos insumos são de primeira qualidade. Então a gente entrega um trabalho excelente. Estamos já há dois anos fazendo essa parte de eventos, levando a pizzaria de fato para a casa do cliente. Tem dado bastante certo, o pessoal tem tido uma aceitação, o nosso produto está tendo uma aceitação no mercado. E assim, eventos direto. Em alguns casos, é um pouco mais difícil pensar fora da caixa. Entre administrar um negócio, se envolver nas redes sociais e prestar o serviço, o empreendedor se vê com pouco tempo. E é aí que entram os programas do Sebrae, que ajudam justamente nessa parte do processo. O Sebrae disponibiliza soluções, muitas delas gratuitas, para que o cliente possa inovar. Então existem programas hoje onde o empreendedor consegue ter um agente do Sebrae durante seis meses atuando dentro da empresa para fazer diferente, para propor soluções de inovação que vão ajudar ele a ficar mais competitivo e mais produtivo no mercado. Esse é o programa ALI, Agentes Locais de Inovação. Mas também, através do nosso laboratório de inovação, o Sebrae Lab, é disponibilizado para todo o Piauí a consultoria de remodelagem de negócios, que é uma consultoria que ajuda o empreendedor a encontrar novos formatos para vender, novos formatos de se organizar e definir uma nova estratégia. Através dessa consultoria gratuita, que pode acontecer presencial ou remoto, O Sebrae consegue atender todos os municípios de forma gratuita e ajudar o empreendedor a iniciar esse processo de reinvenção.